Estou a gravar no Samsung S7 em Praga uma visão 360 Isto parece assim um pouco escuro posso pôr um pouco mais claro até mas a verdade é que isto já são cerca de 6 horas e já começa a ficar de noite mesmo assim ele faz uma imagem espetacular do telemóvel a qualidade é muito boa estamos aqui em Praga mesmo no centro onde tem a mata de monumentos estátuas e pronto, são 360 feitos aqui e agora é um zoomzinho só para demonstrar o poder do zoom deste Samsung S7 e cheguei ao máximo mesmo assim a qualidade não deixa de ser má e pronto está feito o vídeo espero que tenham gostado tchau